Música Música Desse beiradão Com ele é um anjo Comigo é cheio de fato E no larga do meu pé Com ele é um anjo Comigo é cheio de fato E no larga do meu pé Ela só quer ouvir De quem quer um sorriso Ela só quer me usar Por prazer Ela só quer me usar Por prazer Vai! Me chama de sorriso Sorriso mas só dois doces E diripido, diripido, diripido Ah! Me chama de sorriso Sorriso mas só dois doces E diripido, diripido, diripido É... Fito! A fairer ! jeden Tchau, tchau.